A franquia Call of Duty é conhecida por muitas coisas Pelo seu modo campanha que muitas vezes é incrível Pelo seu multiplayer que é bem viciante E também por ser uma das maiores franquias do mundo dos games Todo mundo já jogou com COD alguma vez E ame ou odeie não dá pra negar que COD é um gigante da indústria E isso reflete o estado da indústria do mundo dos games como um todo O problema é o direcionamento, é o caminho que Call of Duty tá seguindo E cara, não é possível que os caras não abrem o olho pras safadezas que eles estão fazendo Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa notícia Simplesmente ridícula, mano Parece uma piada de mau gosto Que é a Activision, a dona de Call of Duty Tá elogiando as microtransações do Black Ops 4 Falando que não, foi super de boas Foi com uma grande qualidade Sendo que ela é de longe a pior O pior caso de microtransação da história era a franquia, cara Daqui ela é nem debatível É o pior, é nojento E cara, me dá um nojo só de ler uma abobrinha dessas que esses caras falam Os caras não tem vergonha na cara, White? Não, eu fico pensando Aquele fã, o fã mesmo da franquia que tá vendo que tá uma bosta essas microtransações Os caras tiraram o modo campanha do último COD Colocaram ali um jogo como serviço lançando vários conteúdos Que é exatamente o que eles tão falando Estamos lançando conteúdos de qualidade Por isso que as pessoas estão gastando no nosso jogo Pra colocar microtransações e dar desculpinha que estão fazendo um bom trabalho Eu achei o gameplay dele insano Tava muito bom de jogar Mas vocês, dia após dia, continuaram cagando o jogo E hoje tá essa merda E ainda vocês tem a cara de pau de falar que o jogo tá ótimo Que, nossa, vamos elogiar aqui esse sistema de merda que a gente criou de microtransações Parabéns A empresa mais cara de pau que eu já vi, mano Parece piada isso aqui, velho Parece piada, mas não É só mais um dia na Activision Blizzard, né Essa grande empresa, assim Esse monte de bosta que eles ficam fazendo Galera, a gente vai explicar tudo o que aconteceu Mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações Pra não perder os nossos próximos uploads A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e o outro às sete da noite Portanto, clica no sininho Assim você não perde as novidades do canal, beleza? Pra gente entender esse absurdo Vamos dar uma olhada no que aconteceu com Call of Duty Black Ops 4 Quarto jogo da série Black Ops Grande franquia Call of Duty Cara, Black Ops começou e foi um grande estouro por muitos motivos Mas com certeza, acho que pelo menos o que mais pegava no Black Ops Era que ele tinha uma campanha muito forte Tinha um modo zombies muito divertido E o multiplayer era aquele multiplayer rápido e frenético do Call of Duty Acabou que, cara, depois de três jogos O quarto foi o Black Ops 4 agora que a gente teve Veio sem modo campanha Com o modo zombies ali cheio de microtransação Botaram o modo Battle Royale Pra tentar, né, pegar a onda do PUBG É, eles trocaram a campanha pelo Battle Royale basicamente Exato E o que que eles fizeram? Eles lançaram o jogo Basicamente sem microtransação no começo Tava leve, quase nada de microtransação Porque você jogou, né White? Você fez a análise aqui no canal Você mesmo falou que tava de boas em questão de microtransação E aí ao longo do tempo que eles foram fazendo Foram adicionando mais e mais e mais maneiras de ganhar dinheiro em cima disso Virou um pay to win agora, né, basicamente Tem até armas exclusivas em lootboxes Aí você me fala Não, mas é só cosmético Tá, mas e as armas das lootboxes? Mas é o que então? Mano, é simplesmente nojento, velho Numa apresentação financeira recente O Cody Johnson da Activision Falou da performance financeira do Call of Duty E falou como o número de players cresceu ao longo do tempo Em comparação ao mesmo período do ano passado com o Call of Duty World War 2 E ele soltou a seguinte pérola Acreditamos que isto é o resultado da maior frequência e qualidade de operações Incluindo eventos sazonais, novos modos de jogo e novas experiências em games imersivas em Black Ops Super imersiva, né, sem uma campanha Parabéns Nossa, é tanta imersão, né, não tem uma porra de uma campanha É só multiplayer Tipo, cara, é um trabalho porco pra caralho O cara ainda vai lá e fala Então, é o cara elogiando, falando que não, olha só, a gente ganhou muita grana Tá ficando cada vez melhor quando a gente compara com Call of Duty World War 2 Sendo que, cara, World War 2 tinha o quê? Tinha um modo campanha, né No World War 2 vocês tentaram passar uma história de verdade Vocês tinham atores reais fazendo papéis importantes Você tinha uma história comovente e muito bonita Desde aqui você tem o quê? Você não tem nada Tem lootbox É, você tem lootbox Você abre a porra do jogo e parece uma feira Porque lá é um mercado O Call of Duty hoje em dia parece um shopping É um nojo, velho, é um trabalho porco Porque os caras sempre fizeram campanhas incríveis Multiplayers fantásticos, divertidos E hoje em dia você entra e não consegue ter essa experiência Por quê? Porque tá tudo atrás de paywall Tá tudo atrás de pagamentos Você tem que pagar pra comprar uma lootbox Pra talvez ganhar o que você quer Mas isso vai ficar pior, né, você sabe Porque o jogo desse ano, apesar de controvérsias e tal A temática dele é muito boa E eu tenho certeza que vai vender muito esse COD desse ano Você tá afim de jogar, né? Sim, eu tô ansiosíssimo pra Call of Duty Modern Warfare Você já viu o que eles anunciaram pro novo jogo? Eles anunciaram, óbvio, né, que a gente sabe que vai ter DLCs e tal Mas eles já anunciaram que o plano de DLC do novo COD Modern Warfare desse ano de 2019 Vai ser o jogo com mais DLCs da história da franquia Então olha só, presta atenção Meu Deus do céu Presta atenção Vai ser o maior jogo com DLCs da franquia Eles falaram que os mapas do multiplayer serão lançados gratuitamente Pra não ter aquele sistema de Ai, meu amigo não joga comigo porque, né Beleza, isso é justo Porque ele não divide a comunidade Mas não foi dito que as DLCs restantes de história, de tal Vai ser de graça Não vai ser, mano Eles vão cobrar E também falaram que vão focar, cara Adivinha? A gente vai focar em DLCs de coisas estéticas, de cosméticos Pra vocês poderem gastar usando microtransações Então meu amigo, se prepara que pelo menos vai ter a campanha Mas se prepara que o multiplayer vai ter muita microtransação Não sei se no lançamento Mas depois de algumas semanas com certeza o jogo vai estar abarrotado de microtransação, loot box e DLC aí de coisa pra pagar Mano, é simplesmente ridículo o que vai acontecer com Call of Duty Porque olha só Eles conseguiram lucrar mais de 800 milhões de dólares em poucos meses com o Black Ops Ou seja, foi um sucesso financeiro absurdo pra eles Os caras foram lá Fizeram um jogo totalmente incompleto Não teve modo campanha Um monte de conteúdo Tava, o que? Atrás de lojinhas Tem que pagar pra poder ter acesso E eles vão lançando os eventos Vão lançando tipo Ah, agora é evento do roubo Ah, é evento da praia Ah, é evento daquilo, daquilo Eles vão adicionando conteúdos novos? Vão, vão adicionando conteúdos novos Mas todo esse conteúdo novo é o que? É pago, velho Tudo conteúdo novo, pago Você não consegue ter acesso se você não gastar grana E o que te garante que esse conteúdo já não tava pronto antes do lançamento? E eles só se pararam pra não botar junto com o jogo completo? Pode ter certeza, cara Muito do conteúdo que tá sendo lançado pra COD Já estava feito Já era pra dar no game base Só que eles tão guardando pra lançar depois, velho DLC, ô, compra aqui, paga isso daqui Paga essa diferença Entendeu? É o que tá acontecendo Eles tão cagando a progressão de Call of Duty Pra ganhar mais grana, tá ligado? Porque a galera vai lá e paga Então assim, é ridículo E vai acontecer agora com o Call of Duty Modern Warfare, o novo Mano, vai ser o Call of Duty com mais DLCs na história da franquia Eu tô com medo do que vai acontecer aqui, velho Eu tô com medo, os caras vão conseguir cagar tudo Pelo menos vai ter o modo campanha, vai dar pra aproveitar o modo campanha Mas eu tô com medo de você morrer no modo campanha Dá lá game over e fala Você morreu Deseja ter uma chance a mais por 5 dólares? É isso que vai acontecer, tá ligado? Os caras vão começar a monitorar o quê? A campanha também agora? Vai virar jogo de celular isso aqui? Nojento, velho Nojento, também tão falando que vai ter um modo Battle Royale Que ele vai ser gratuito, vai chegar em 2020 Ou seja, pode esperar que vai tá abarrotado de microtransação Tudo vai ser pago Mas isso é culpa também do fã também, né, velho Tem uma boa parte que é culpa do fã A gente vê uns canais aí falando Tipo que a gente fica falando besteira sobre COD, né, Lan Vocês apoiam esse tipo de empresa, cara Vocês apoiam esse tipo de prática dela De colocar microtransação Ai, mas meu Deus, eu estou cagando para microtransações Pô, cara, que legal Mas assim, você sabia que se não tivesse isso Eles teriam feito um jogo justo? Porque os jogos antigos eram justos e não tinha isso Esse é o problema Você só pensa no Ah, eu não ligo pra isso Eu não gasto com isso, então dane-se Não, cara, você tem que pensar que a empresa Tá fazendo esse sistema de microtransações Por um motivo Porque eles fazem o jogo ficar mais difícil pra você gastar Eles fazem o jogo ficar Vamos colocar uma arma na lootbox? Ah, beleza, mas eu não quero essa arma Tá, mas você não tem a experiência 100% do jogo Antigamente você teria Então sim, você tá apoiando esse tipo de prática Esse cara, o que mais deveria se importar É querer ver o bem da série E isso não é bom pra série, velho Eles estão fazendo jogos mais porcos Tendo menos trabalho E botando todo o conteúdo que deveria ser seu por direito Porque você pagou um valor muito alto, inclusive 200 contos pra poder jogar porra do jogo E você não tem acesso ao conteúdo dele, velho Por quê? Porque os caras querem ganhar mais 5, mais 10 dólares em cima de você Pra pegar uma skinzinha Então assim, é um nojo É um nojo Se você é fã de verdade O fã de verdade se importa com a franquia O fã de verdade se lembra O que é jogar o Black Ops 1 Ou jogar MW2, MW3 E não ter essas paredes De microtransação que estão botando hoje Todo sistema de cosméticos Já tinha nos jogos de skins e tal Só que você desbloqueava jogando Mas por que que agora não é mais assim? Porque eles podem colocar atrás de dinheiro Porque sabem que alguém vai comprar Os fãs, quem compra, também é culpado, cara Não é só a empresa Esse é o problema Eu tô ansioso pro modo campanha do Call of Duty Modern Warfare A gameplay do multiplayer parece tá legal Mas pode ter certeza, White Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Black Ops Vai lançar bem Vai ser um lançamento de boas no começo Mas deu duas semanas Vão enxotar de microtransação E se você continuar jogando o jogo Você não vai ter mais as experiências que você espera ter Por quê? Porque você vai ter que pagar Vai ter que pegar a loot box Vai ter que pagar a pasta Vai ter que pagar o caralho E você não vai conseguir ter a gameplay de fato Raiz de Call of Duty Porque a gameplay raiz de Call of Duty É você ir lá, jogar E desbloquear todo o conteúdo Todas as armas Todos os cosméticos Na raça, jogando E não é o que acontece hoje Hoje você pode jogar o quanto você quiser Você nunca vai conseguir ter 100% do conteúdo Porque os caras colocam isso atrás de uma lojinha Então galera, sabendo dessas informações Sabendo desse elogio da Activision Que está feliz com o que está acontecendo E sabendo que o próximo COD Vai estar tão enxotado de microtransação Quanto o anterior Qual que é a sua opinião do assunto? O que você acredita que vai acontecer Com o Call of Duty no futuro? Você pretende comprar essas microtransações? Você pretende apoiar? O que você acha dessa situação toda? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload aqui do canal Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais